Olha joga, menino, que o pretendo é o meu Olha joga, menino, que o pretendo é o meu Aí vem a cavalaria da princesa serra-nora Cada cavalo uma cela, cada cela uma senhora E a paz não sabe ver, para hoje eu ab meillä Nem o pode não é em cima, deixa quem pode girar Coitada, quem não pode não é em cima, deixa quem pode girar Coitada, quem eu sou filho de tesouros, tesouro, cadape, ouro, tesouro Boicara também Fizeram um tipo de amor No coração de Mariano Boicara também Mais algum bebo para cima Tejo o ego para ligar Boicara também Você quis me enveler Mas pra ver por se embarcar Boicara também Fizeram um tipo de amor No coração de Mariano Boicara também Porque eu quero que eu estou aqui, mas que eu estou aqui, mas eu não consigo pra aqui. Porque eu não consigo para isso aqui, porque eu não consigo fazer isso aqui. Porque eu não consigo fazer isso aqui. Oi Tata Tainz, meu a gente chama nesse lixo, não se pode adorar Oi Tata Tainz, que eu sou filho dele em tudo, meu filho já me mandou Oi Tata Tainz, mas eu vou comigo para cima, eles me derram Oi Tata Tainz, que eu falei que eu vou me dar Eu vou lembrar que para mim, para que Deus te ouçam Tem mais de sempre o bem, para que Deus te ouçam Pessoa a corrente em toda a vida, para que Deus te ouçam Tem mais de sempre o bem, para que Deus te ouçam Tem mais de sempre o bem, para que Deus te ouçam